Meus meninos já estão ficando enrugados Quer ir? Vamos ir? Pesado, hein? O que? Vem, vem, vem 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 Calar o banco Pega mais para trás Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 A Vem É o Sandrinho! Tirando por lá? A gente não sabe entrar lá no clube O que é o que é o que é o que é? Valeu O outro pessoal lá era desanimado demais, né? Foi embora o perdão A gente só foi 10 minutos depois Não, mas eles demorou para descer do barco É, eles demoraram para chegar e depois foi no país Só que eles demorou para descer do barco, eles ficaram pensando Eles desanimaram, sabe? Tudo, viu? Aí também... É legal que a gente tem um país para aqui Antes que ela falou que Ontem Ela foi para a casa de casa Nossa Nossa A gente tem que ver 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 Ontem não choveu Ontem não choveu Pelo menos uma água aqui não choveu A gente está É, a gente está lá A gente tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver Muito 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 A gente tem que ver 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 É bom Assim, a cidade mesmo não é legal não Não Mas tipo a Maragogi Mas as praias do lado é bom É tipo... Praia Grande Não tem praia grande Não é praia grande Mas tem várias praias Então é desse jeito lá É Maragogi Ou várias praias É, só que eu não sei se vale a pena Mas a gente vai falar que a gente não tem pra fazer o passeio É... A gente não viu lá A gente não viu lá Tem aquela... É... É... Falou que tem bruna Eu quero ir lá Eu quero ir lá Aonde? Aonde? Amanhã? Eu estou na presença Não sei Mentira É... 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 Porque por exemplo Quando a gente saiu de algum dia a gente tava Tava a garoa do fogo Foi... Na estrada A gente foi em Maragogi A gente foi em Maragogi A gente foi em Maragogi A gente foi no Patacho até meio dia Aí a gente veio pra cá A gente foi... Não vai chuvir mais Luzo Ah... Não vai chover mais Luzo 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 Pode jogar na água Que não caga não Luzo 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 Obrigado!